Não tivemos uma noite muito positiva, o torcedor tem razão de ficar chateado com a comissão técnica e os jogadores também no vestiário. Eu acho que é um resultado que a gente suprimente para todos, mas que a gente tenha toda a cabeça fria, tranquilidade, equilíbrio. Saber que só vamos fortalecer muito depois desse resultado, desse trabalho. Saber que agora a gente precisa manter a linha da caminhada e pensar o único instrumento, concentrar a nossa atenção dentro do campeonato regional. Zé, qual a análise que você faz do jogo e por que o Santa saiu de campo desclassificado da Copa do Brasil? Porque nós tivemos uma noite péssima, irreconhecível. Talvez nos últimos tempos que eu tomei no Santa Cruz, o pior jogo que nós tivemos desde o primeiro tempo. Nós erramos muito, nós perdemos a oportunidade, nada deu certo. No dia que a noite não dá nada certo, a gente alertou isso desde ontem, uns dois dias da semana. Trabalhamos os jogadores, falamos, não podemos de forma nenhuma ter produção, rendimento. Uma equipe que esperou o momento certo, mas quando acontecem os erros, e hoje os erros que aconteceram, a gente pagou, pagou caro. Mas a gente tem que saber absorver, ter tranquilidade na hora da derrota. E saber que tem consciência e assumir que realmente nós jogamos muito mal. Agora é recuperar os jogadores, trabalhar a autoestima. Os jogadores ficaram muito chateados, nós ficamos. O torcedor com certeza tem toda a razão. Acho que nós todo mundo, às vezes, não respeita tanto os adversários. Mas futebol hoje, todo o time sabe jogar futebol no Brasil, no mundo. E quando acontece o elemento surpresa, a gente tem que assumir, tem que ter equilíbrio, tem que ter tranquilidade. Continuar trabalhando a linha de trabalho nossa para o planejamento do Campeonato Regional e para o Brasileiro. A gente não pode fugir do pensamento. É lógico que a gente fica chateado. Eu fico chateado que eu vi o torcedor ali no finalzinho, aos 43 minutos, me parece que ali ele começou a empurrar o nosso time. Mas a gente precisava empurrar no momento da diversidade, que era no primeiro tempo e precisava do apoio da torcida. Então ela tem razão, até o comportamento dela só foi aos 43 minutos, na hora que já estava no final. Então a gente tem que absorver, assumir, ter tranquilidade e caminhar daqui para frente, pensando no seu objetivo, que é chegar no G4. Zé Teodoro, o time, segundo alguns torcedores, entrou de salto alto em campo. Aconteceu isso? Olha, eu acho que futebol, nós é porque tivemos uma noite que praticamente nós erramos o passo de 2, 3 metros. Nós perdemos ali, mesmo jogando mal, mesmo não tendo uma noite, de tudo deu errado. A gente sentiu que o grupo estava disperso, sentimos que a apatia que tomava conta. É lógico que isso não aconteceu durante a competição, no campeonato do ano passado e esse ano. Mas são momentos que ainda podem acontecer. Quando acontece, a gente lamenta, eu sei que é um prejuízo, mas a gente tem que assumir, ter tranquilidade e continuar trabalhando em busca do objetivo que agora é o campeonato regional e o campeonato do ano. Zé, fazendo um paralelo do que foi o Santa Cruz do ano passado, a gente senta em algumas ações, em algumas posições, em outras partidas, que a situação é bem diferente. O que aconteceu? O que o Santo mudou do ano passado para cá e esse ano realmente não faz uma boa campanha na temporada? Não, nós vamos analisar essa irregularidade. É normal, das mudanças, da sequência, da quantidade de mudanças que às vezes acontece. Nós viemos de três resultados positivos, não podemos fazer também uma tempestade no copo d'água, não podemos falar que tudo está errado. Pelo contrário, temos que dar confiança, valorizar os jogadores e acho que eu estou, lógico, quando ganha, ganha todo mundo, quando perde, perde todo mundo. Às vezes eu assumo a responsabilidade, nossa linha de trabalho é consciente, é planejada, é organizada, aqui nada vai desestabilizar o nosso trabalho. A Comissão Técnica está consciente, hoje é um jogo atípico, hoje não vai acontecer mais no campeonato, nem também no campeonato brasileiro. Mas às vezes, quando acontece um sucesso, acontece a situação da gente, nós viemos de três resultados positivos, quando acontece a derrota a gente faz uma reflexão, a gente analisa, mas também não vamos fazer extrapolar, fazer tantas mudanças. Pelo contrário, a gente tem que valorizar, dar confiança para os jogadores, porque nós temos 30 jogadores e hoje nós temos jogadores de qualidade, jogadores que vão crescer na hora certa. Infelizmente o torcedor é assim, todo mundo sabe que quando tem a derrota a gente tem que dar a cara para bater. Eu nunca fui fugir do palco e já falei isso dentro da preeleição, no final, para os jogadores. Eu estou junto, nós temos que estar caminhando, sabemos das dificuldades, que é passar por algumas derrotas. A Copa do Brasil também já faz parte do passado, nós temos que pensar no trabalho, no projeto, no regional e também no próprio campeonato brasileiro, que esse é o projeto do clube e nada vai tirar o nosso pensamento. A crítica de nós é sobre a atuação de cargas balas, porque você insistiu com ele no time. Eu preciso botar o jogador para jogar, só vai condicionar jogando. Infelizmente, eu não posso, eu tenho o Luciano, tem vários jogadores, o Natan sentiu que está fora, que não vou participar. E eu tenho que ter tranquilidade para poder, eu conduzo 31 jogadores, eu tenho que motivar, eu tenho jogadores que hoje jogou domingo e eu tive que tirar fora do banco. Então, na realidade, a gente, nesse momento, a gente sabe que o conhecer e sei fazer uma coisa que é trabalhar com futebol. Então, eu acho que nós temos que manter a conduta, saber o momento certo, não aqui chegar e fazer comentários, responsabilizar. A responsabilidade é do treinador quando perde, quando ganha, ganha todo mundo. Então, nós temos que ter tranquilidade, seja quem entra, quem sai, quem está entrando, que às vezes não entra bem, mas pode ter certeza que nós estamos fazendo trabalho para a Série B, para o acesso, para chegar, surpreender, chegar no quadrangular. Então, todas essas diversidades, nós vamos conviver com elas. Vamos ter tranquilidade, o torcedor está magoado, chateado como nós, mas nós temos que continuar trabalhando, pés no chão, humildade, saber que nós precisamos melhorar. Hoje foi irreconhecível, nós jogamos mal, o torcedor tem direito, todo mundo pode, os jogadores, logicamente, vão se desculpar, porque é lamentável. Mas aconteceu, agora nós temos que não fazer uma tempestade no copo d'água e saber administrar, ter tranquilidade, água para frente. E o que fazer para esse time mudar da água para o vinho nos próximos jogos, fora de casa, contra o Central e o Belo Jardim? É, nós vamos iniciar a semana, a partir de quinta-feira, trabalhar a autoestima, conversar com jogadores, revigorar, mexer com a força interior dos jogadores, isso aí eu sei fazer muito bem, eu conheço o meu grupo, eu dou força, eu sei, eu cobro, eu sou contundente, falei para eles a situação, nós temos que passar por cima, superar, mas eu conheço o retorno e a resposta que esse grupo já deu, me deu ano passado, não vai ser diferente esse ano. Você falou agora em resposta que o grupo vai te dar, e qual a resposta o Jardim D'Adoado quer desse grupo que você tem hoje? Ele está dentro do quadrangular, o objetivo de chegar no quadrangular, o projeto é para a Série B, todo o trabalho a gente sabe, tem consciência, está tudo conduzido na melhor forma possível, eu tenho uma comissão técnica, tenho um grupo de jogadores que eu estou satisfeito, estou contente, estou feliz, estou cheio de entusiasmo, estou confiante, estou acreditando, e acho que isso aqui é um momento de dificuldade, como oscilamos dentro da competição, mas nós vamos chegar no momento certo, vamos crescer no momento certo, eu conheço a competência, a capacidade do meu grupo, dos meus jogadores, e com certeza nós vamos dar a volta por cima. E domingo a gente vai voltar a buscar a recuperação e a reabilitação.